Alô, alô e sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay e o vídeo de hoje é de um jogo como vocês podem ver aqui do Windows 8. Eu fui lá na loja do Windows 8 e eu baixei esse joguinho para matar as saudades, que é o Microsoft Mindswepper. O que é o Microsoft Mindswepper? É o Campinho Menado, que todos nós conhecemos como Campinho Menado por causa do nome português e esse é o nome inglês. E eu fui lá e baixei, por curiosidade. Eu gosto muito desse jogo, gosto muito de brincar e ele está bonito, olha só. Então ele veio com todo o joguinho clássico assim e ele tem uma surpresinha para a gente depois que é o nosso foco, então eu quero rapidão fazer aqui essa missão enquanto eu explico como funciona o jogo. Tem gente que não sabe como funciona o Campinho Menado. Então o Campinho Menado é assim. A gente tem aqui o campo. Então há bombas, minas, no caso espalhadas. Então a gente tem esse número 1 aqui. O número 1 significa que em um desses dois tem uma mina. Há uma mina perto desse quadrado. Eu tenho que descobrir, mas eu não tenho como saber qual dos dois é. Aqui significa que há duas minas próximas, mas eu tenho quatro. Então assim, você tem que ir descobrindo aonde que fica. Então como que eu faço? Eu pego aqui inclinado. O único quadrado próximo desse é esse. Então com certeza aqui tem uma mina. Botãozinho direito, ele tranca. Aí você pega aqui, olha, esse daqui tem uma mina próxima, que é essa. Então aqui não pode ter mina. Opa, mina próxima? Aqui não pode ter mina. Viu? Ele já abriu. Aqui também não vai ter, olha. Pá. Entendeu? E é assim que eu faço funcionar. Então aqui, vamos indo, olha. Opa. Aqui não tem crise, olha. Opa. Aí aqui também vai ter uma. Aqui. Tá. E aqui. Então, alguma coisinha rápida e fácil a gente já conseguiu matar. Só que agora a gente entrou aqui num pequeno problema. Vamos ver. Com certeza eu vou ter uma aqui. E isso acaba com você. E acaba com você. Fazendo que tem uma aqui. Que acaba com você. E acaba com você. E esse que acaba com você. E parabéns. Nós conseguimos completar o campo minado. Olha, as minhas são reveladas. E é isso aí. E aí ele vai dar todas as pontuações. Xbox. Porque é Windows, Xbox, Windows e assim que funciona. Vamos estar na inicial. Então, rapidamente, de novo. Fácil. 9x9 foi o que eu joguei agora. Tem o médio. Tem o expert. E tem o personalizado. Aí ele tem umas tretas assim, ó. Tipo, um tema jardim. Olha que cuti-cuti. Muda a musiquinha. Muda tudo. Ah. Ah, e como é que acontece quando você clica numa mina? No caso aqui são insetos. Mais sorte da próxima vez. E tem um insetinho do saldo. E, né. Ganha mais uma conquista. Porque hoje em dia você ganha uma conquista até quando você perde. Mas. O que nos interessa hoje. É o modo aventura. O que eu achei genial. Sério. Eu achei muito legal a Microsoft ter criado esse daqui. Que é o modo aventura. Então, no modo aventura nós temos o nosso pequeno aventureiro. Que tem que desbravar. Essa caverna. E ele encontra monstros e coisas. E tem itens. E tudo isso no esquema do campo minado. Então, assim. Eu tenho três vidas. Tenho meu escudo. Tenho chave pra poder entrar nos lugares. Flecha pra poder matar monstros. Bomba pra poder destruir uns bagulhos. Tipo esse. Então, eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo. Um. Então, aqui tem a armadilha. Mesma coisa, ó. Olha só. Olha só. Tipo. O que não é. Que é meio óbvio. Ele já vai tirando. Olha. Eu sei que aqui vai ter. E aqui vai ter. Pá. Entendeu? Aí eu vim aqui, ó. Não. Vim aqui, ó. Entendeu? Aí eu ia abrindo caminho. Aí tem dinheirinho. Aí eu tenho esse aqui, então. Opa. É. Ele tá me explicando. Então, eu posso matar, ó. Matei. E aqui vai ter. Agora vamos voltar. Pra cá. Deixa eu ver aqui. Vai ter. Tá. Tô meio que numa dificuldade aqui. E eu quero fazer tudo. Eu não tenho vidas. Então, não tem tanto problema. E eu apanhar. Eu sei que aqui não vai ter, ó. Então, aqui vai ser obrigado a ter. Se aqui não vai ter. Ele tem. Aqui tem. Uou. Não vai ser nenhum desses. Vai ter dois. Chutei. E acertei. Haha. Foi muito da sorte essa. Pega mais um aqui. Mais um aqui. E com você. Não. Fazer direito. Aqui. Beleza. Beleza. Peraí. Vamos com calma. Muita hora nessa calma. As vezes pode não parecer. Mas toda estratégia é pouca. Todas as medidas ao seu redor, ó. Aí está. Por enquanto eu não preciso usar isso. Então, tô sucio. Pode morrer. Maravilha aqui. Maravilha aqui. Maravilha aqui. Maravilha aqui. E já revelaram ali, né? Aí, ó. Aqui. Aqui também vai ter. Aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Aqui vai ter. Ah, droga, ó. Armadilha. Cliquei sem querer. Aí, assim. Na hora. Ele já, pum. Me tirou um escudinho. Então, ele tira o escudo. Tudo. Me dando várias chances. De fazer besteira. Tá. Ah, acertei. Não. Dá um gelinho, apesar de ter bastante vida. Porque a vida, ela é cumulativa, né? Então, se eu faço alguma besteira com a minha vida aqui. É uma besteira que eu levo pro próximo mundo. Ou espaço. Ou arena. Do jeito que você preferir. Então, aqui vai ter. Significa que não vai ter nenhum desses. Então, esse aqui. Dois aqui. Esse aqui precisa de um terceiro. Esse aqui precisa de um segundo. Não, não pode ser desse. Esse aqui precisa de cinco. Três. Preciso de dois. Arrisquei certo. Três, quatro. Legal. Se eu preciso de dois. Eu acho que vai ser aqui. Esse aqui também usa dois. Esse aqui usa um. Pá. Aqui. Aí você vai me perguntar. Mas por que você tá fazendo tudo, tudo, tudo? Olha, não sei. É pura besteira que não precisa. E eu deixo claro. Que eu só fiz tudo, tudo, tudo. Nesse daqui. Eu não vou fazer no próximo. Foi só aqui. Legal. Próximo nível. Vou fazer só mais um nível aqui. Pra vocês verem. E daí a gente. Nossa. A gente acaba o gameplay por aqui. Picaretas. Tá. Eu também posso comandar pelo. Teclado. Dando um enter. Ele vai aonde eu quero que ele vá. Mas eu gosto de. Ir no mouse. Tá certo. Então eu não posso por ali. Pra que ali. Tem uma armadilha. Então aqui. Tá. Eita. É. Besteira a minha. Tá. Vamos lá. Vamos usar um desse. Só pra ver como funciona. Aí ele já mostra tudo. O que que significa. Significa. Significa que eu posso ir tranquilo. Olha. Desses daqui. Que tá. Sussar. Legal. Super interessante. Eu acho que eu errei. Ah não. Tá certo. Só tô com uma vida. Agora eu tô tensa. Agora eu não posso errar. 5. Tem que ir por baixo. Um por baixo. In que. Tem que ir por baixo. E aí. E aqui, o meu fio é tudo que eu queria, não precisa de mais nada. Então pessoal, isso aqui é só um pouquinho dessa brincadeira que a Microsoft criou. Tá maior o estágio agora. Eu, na minha humilde opinião, achei muito massa, muito massa, mesmo, principalmente porque sentia muita falta do compreendado e essas coisas, que eu gosto. Eu gosto muito porque é quebra-cabeça. Tem quebra-cabeça também. Mas não era quebra-cabeça que eu ia falar, né? O Paciência, Paciência Spider, Free Cell, Campo Minado, todos esses jogos, você encontra... O Marzong lá, você encontra para download na Windows Magazine Store, sei lá, Magazine não, que péssimo. Na Windows Store do Windows 8. Você vai lá, você baixa e gratuito. É massa, é show. E eu vou ficar por aqui, que já deu o nosso vídeo. Se você gostou, curte lá, compartilha. Se você baixar, baixa, ativa o Pinterest Green, manda para nós. Coloca no próximo vídeo, comentando. E Roberto Filho, desligando. E Roberto Filho, desligando. E Roberto Filho, desligando.